Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o FIFA 17 no nosso modo jornada. Estamos aqui tendo... eu tenho que acelerar um pouco mais essa série, já que o FIFA vai lançar no fim desse mês, né, se eu não tô enganado. Então temos muita coisa aqui pra viver, estamos na Championship, na segunda divisão da Inglaterra, emprestados para o Aston Villa. Vamos ver qual é o nosso compromisso primeiro? Primeiro, vamos começar com um treino aqui, um treino de finalização. Eu tenho gostado bastante desse modo The Journey, né, a jornada do FIFA. Eu tinha um certo preconceito antes de começar, eu não gostei da ideia de utilizar só um jogador, né, só um nome, ficar preso a uma história, né. A gente não tá realmente vivendo a história, a gente tá acompanhando, né, a gente tá, posso dizer, assistindo, né, uma história. E eu tinha bastante preconceito com isso, mas eu tô me divertindo bastante, eu acho que muito por conta da ambientação que a EA conseguiu fazer, né, cara. Dando personalidade aos personagens que aparecem, né, a mãe, o avô, os amigos que aparecem, né, os treinadores. Dando bastante profundidade, cara, mas no geral eu tô gostando. Ainda tem aquele pé atrás com a história ser muito fechada, só que isso é compensado pela personalidade dos personagens que aparecem ao longo do caminho do Hunter, né. Então foi um bom treino? Vamos. É isso, vamos então para o nosso primeiro jogo aqui no Villa Park, dentro de casa, contra o Reading, né, outro grande time aí da Inglaterra. Um time bastante tradicional também, já pensei muitas vezes fazer sério com ele. Um time de extrema tradição. Jogo pela Championship, mais uma vez, pela segunda divisão da Inglaterra. Aston Villa precisa se reerguer também, é um outro gigante da Inglaterra, como eu sempre falo, né. Tá na segunda divisão, não é o lugar dele. Então a gente vai ajudar o Aston Villa a subir para a Premier League, certo? Então a bola vai rolar, vamos lá. Passe na frente. Vai devolver. Isso, faz em mim. Opa! Ai, falta... Marca falta, Juizão. Marca. Hum! Belo. Belo passe. Bela visão de jogo. Bate para o gol logo. Bate para o gol. Operou o milagre goleirão, jogando para escanteio. Bela cheirada do time do Aston Villa. Batida firme para o gol. Escanteio para a gente. Fazer curtinho, caralho. Olha a minha defesa, cara. Olha isso, cara. Os caras dão um bote no escuro, tá ligado? Olha, 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 olha isso. Ah, vocês estão de sacanagem. O cara entrou como quis, cara. Vários botes errados ali de primeira. Como assim, velho? Solta logo, solta, solta, solta. Isso, garoto. Vambora, vamos dentro. Faz o cruzamento. Na marca do pênalti, bateu de primeira e defendeu o goleiro para fazer o gol. Faz o gol de empate. Williams, nosso amigo pessoal aí, Williams. Faz o gol de empate no rebote. Olha a batida de primeira, ó. Passa e vai ali da jogada. O Alex Hunter. Solta. Aí, protegeu. Boa, garoto. Protegeu bem. Vem mim aqui. Isso. Bate para o gol. Opa. Penalidade máxima. Falta em cima do Alex Hunter dentro da área. Cavo o pênalti aqui. O menino Hunter. Ainda não treinei muitos pênaltis. Ainda não aumentei meu atributo de pênalti lá no Minuna. Então, provavelmente, não vai ser o que eu vou bater. Mas, é o Williams, né? Pode fazer o segundo gol dele no jogo. Williams! Faz a virada para o Aston Villa. Williams. 2x1 o Aston Villa dentro de casa no Villa Park. Fazendo aí a festa da torcida do Villa. Bola. Solta. Isso, garoto. Ai, sai da área, velho. Vamos trabalhar essa bola. Sai da área. Vocês estão muito lá dentro. Faz aquele 1x2 aqui na frente da área. É sempre importante. Isso. Solta rápido. Bate para o gol. Faz o gol. Meu Deus. Que defesaça. Segundo tempo. Bora. Fiz curtinho. Devolve. Peguei. Já fui. Já fui. Foi dentro, menino Hunter, para fazer o terceiro. Gol. Duas chances e ele perdeu. Aperta a marcação, meus volantes. Aperta a marcação, meus volantes. Olha o passe. Olha que bela jogada. Bela trama ali no ataque. Isso. O passe em profundidade eu gosto. Vou no fundo. Já fui. Já fui. Já fui. Passe para a área. Ah, não. Não passou essa bola. Bate. Bate para o gol. Uh. O jogado era boa, mas a zaga estava muito ligada. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Esses chutes frontais ao gol é sempre um perigo, cara. E ninguém chega. Ah, mudaria completa. Termina esse jogo, Juizão. Termina. Solta. Dá, dá, dá. Ai, dá lá na frente essa boboa. Fim de papo. Vitória de virada do time do Aston Villa por 2x1. dentro de casa, fazendo a festa da torcida que está comparecendo, né? Está ajudando aí o time do Aston Villa a manter a liderança da Championship para buscar esse acesso à Premier League, certo? De volta ao menu, cara, eu sempre fico impressionado também com essa parte aqui de rede social. É uma coisa que, como eu falei lá no começo desse vídeo, traz a profundidade, né? Você consegue, como é que eu posso dizer, criar laços com os personagens, né? Tendo algumas opiniões sobre o que você está fazendo, sobre o seu time. Isso acaba fazendo você gostar um pouco mais da vida aqui como jogador, né, cara? Treininho de drible, treininho aqui de controle de bola. Vamos lá, se consigo fazer aqui esse percurso. O controle de bola dele está bom, né? O moleque é camisa 10, porra. Um camisa 10, vocês sabem, joga a bola até na chuva. Já foi. Opa! E aí no pé de ferro, hein? Fazer aqui com muita calma. Agora, corte. Não! Deu certo. Uh! Já foi. Já foi, é o treino perfeito. Batida para o gol aqui na segurança. Treino completo. Tirei A aí no treino de posse de bola. Excelente, menino Hunter. Excelente. Partiu mais um jogo pela Championship. É pela Championship? Se não me engano é assim, né? O mata-mata ainda não chegou, não voltou, né? Depois de jogos aí emocionantes. Vamos enfrentar hoje ao Blackburn, se não me engano. Também é um outro time que é tradicional, cara. Na Inglaterra é aquilo, né, cara? Muitos times tradicionais em divisões inferiores, né? Vai pintar ataque perigoso. Ele se esticou todo. Ai, minha defesa. Ai, minha defesa. Agora engrossou demais. Querendo entregar a paçoca. Tira daí. Ah, olha isso. Olha a minha defesa querendo entregar, velho. Finalzinho do primeiro tempo já. Meu time não conseguiu chegar. Ah, era imensa a bola, hein? Isso, fica ligado. Vai. Bate de primeira. Isso, garoto. Isso, tá bom. Tá bom, passou perto. Ai, 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 ai. Minha defesa tá querendo entregar de qualquer jeito. Olha lá, o cara tá sozinho, gente. De cabeça pra fora. Que cabeçada perigosa. Boa. Boa. Bom giro. Vambora. Ups, já foi. Já foi. Pisa. Vai lá em cima. Vai. Olha o maestro. Botou onde quis. Meu Deus. Bola na trave. Que... Uh. Peguei, peguei, peguei. Não. Que passe do menino Hunter, cara. Quebra logo. Quebra logo, quebra logo, meus volantes. Meus volantes não tem a pegada, né? Não tem a pegada, né? Eles dão muito espaço nessa entrada da área, cara. Quebra logo. Isso, chega firme. Excelente. Vou dentro, vou dentro. Vem mim. Isso, de primeira. Hunter. Faz o gol. 1 a 0, Aston Villa. O menino Hunter apareceu ali, fez o corte pra dentro da área. O menino Hunter apareceu sozinho na marca do pênalti. Alex Hunter faz o gol dele e tira o zero do placar. 1 a 0, Aston Villa em cima do Blackburn pela Championship. Fazendo sempre a nossa parte, ajudando o menino Aston Villa. Pega essa saída de bola. Pega essa saída de bola. Não, não. Não. Sabia, cara. Eu sabia. Casquinha. Isso. Beleza de bola. Calma. Agora tem calma. Tenha calma que eu vou aparecer. Ó, ó, ó. É a mesma jogada. Ó, ó. Olha o facão por dentro. Hunter. Que posicionamento maravilhoso. Enganando a defesa e apareceu no primeiro pau, né? Ele fez aquele corte pra dentro e depois correu pra fora. Conseguiu enganar a defesa ali e bateu de primeira. O gol idêntico ao primeiro. 2 a 0, Aston Villa no contra-ataque. Dá tempo? Não, né? Cruzamento em cima da mão do goleiro. Jogo vai acabar aqui. Pode acabar, Juizão. 9, 9.0 de nota. Fim de papo. Vitória do Aston Villa. Dois jogos, duas vitórias até o momento. Bela vitória aí, fazendo a alegria da torcida. Mais três pontos pra nossa conta, né? Mantendo a concentração na partida. Foi uma surpresa. Acho que mereço. Falar sobre o gol, o apoio foi imprescindível. Só espero melhorar cada vez mais. Sabia que eu ia conseguir. É o que eu tenho pagado para fazer. E se eu sou honesto, eu espero que eu tenha. Alex, a equipe vem com um veneno. Qualquer comentário sobre os três pontos de noite. De vez em quando tem que mostrar personalidade, né? Funcionamos como equipe, não existe mais bobo no futebol. Olha essa frase. Comigo em campo, o time tem mais chance de vencer. Tem que mostrar personalidade, às vezes, né? Bem, a equipe joga bem juntos como uma unidade. O boss sempre nos lembra de como todos os pontos. É vital, e, ah, então, é bom ter feito todos os três. E isso vai fazer, eu acho. Obrigado, Alex. Qualquer vez. Melhor fazer se não quiser ser esquecido, encontrando o meu ritmo, eu não jogo sozinho. É, pelo menos agora eu não fui trollado por ele, né? Bom, olha aí. Tiramos 9.0 de nota. Estamos ali, inflamado. Nossos atributos crescendo bastante. Finalização, drible, físico. Nossos números de seguidores, né? Como eu falei, olha aí o geral. Eu falei no começo, 69 de geral só de overall. Não tá tão lento, né? Como é em outros jogos, né? Mas tá bom. Bom, é, galera. Já vou ficando por aqui. Já vocês estão vendo aí a tela de habilidades. Hoje eu só posso gravar dois vídeos. Aqui já são 4 horas e 4 da manhã, né? Então vou gravar só dois jogos mesmo. Já tô gritando aqui amanhã. Já sabem, né? Provavelmente tem reclamação aqui em casa. Mas prometo que no próximo vídeo vou compensar com mais jogos, valeu? Vou ficando por aqui. Jogo no próximo aí de The Journey, né? De jornada do FIFA 17. Tô gostando. Tô esperando mais ação, mas tô gostando de jogar no Aston Villa, um time que eu tô com um carinho bem grande, valeu? Vou ficando por aqui. Jogo no próximo, valeu. Fui. Fui.